O pedido de mais segurança já vinha sendo feito há algum tempo e desta vez os estudantes da Universidade Federal Rural da Amazônia decidiram se manifestar. Aqui dentro da universidade estão ocorrendo muitos assaltos, muitos roubos, levaram até um portão inclusive do projeto carroceiro, que é um projeto de extensão da universidade. Então a gente está pretendendo recolher todas as assinaturas da universidade em geral, não só dos estudantes, porque todo o quadro da universidade é afetado com isso. Então a gente está pretendendo que todos assinem. Quem passou pelo portão de entrada da UFRA hoje de manhã foi convidado a engrossar o abaixo-assinado que cobra da reitoria providências para o problema. Assaltos e arrombamentos são frequentes na universidade e a situação de insegurança se tornou difícil de enfrentar. Nós já viemos de um histórico de arrombamentos e de assaltos aqui dentro da universidade, aqui dentro da UFRA, e já vem sendo feito um trabalho junto aos estudantes, junto aos técnicos, junto aos professores, para que seja dado pela gestão, realmente de forma encaminhativa, propostas e melhorias emergenciais e sérias para esse tipo de acontecimento. Esta estudante do curso de agronomia tem medo que o problema se agrave. Nossa preocupação é com o bem dos estudantes, porque hoje são bens materiais que estão sendo levados da universidade. Amanhã podem ser coisas muito maiores, muito mais valorosas para a gente. E essa é a nossa preocupação enquanto movimento estudantil. Paralelo à manifestação dos universitários, os técnicos administrativos da UFRA também organizaram um ato público. Hoje não houve expediente e a ameaça de greve existe. Entre as reivindicações, reajuste salarial. Já tem um indicativo de greve que a nossa federação com a UFRA tirou para o dia 6 de junho o indicativo de greve. E essa plenária que vai a Brasília no dia 31, que vai dar pragar a greve ou não.